Ape, 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 ape já mandando, ape, 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 que tem um time, não? Nossa. o Boa, 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 boa! Baju punya sepatu, baju sepatu bawa! Bangan kau! Sepatu pada taran bawa, 괜찮 pode! Loh, buka lho, bukan lho! Apa lah di buka? itulah pak gel! Acu lho, kenapa enoh? oi é a verdadeira jude essa para tem fina abc ven Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, foi na Carnajanta 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 a mané a bekerja bekerja Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.